Neymar virou uma piada. O jogador aí que quando chegou no PSG prometia ser aí um dos melhores do mundo, queria se liderar, queria ser melhor do mundo, levar o Brasil à conquista da Copa, virou meme na internet. Se entrar lá no 9gag, eles estão fazendo um concurso do Neymar, então quem posta o melhor meme do Neymar ganha. Então, criancinha se jogando, cachorro se jogando. Mano, tudo que eu tenho tipo de jornal fazendo piada, e para variar, o cara piora as coisas, não dá entrevista para ninguém, não fala com ninguém, age como dono da bola. E aí, coube para a gente brasileiro ter como craque do time essa vergonha que virou o menino Neymar. É, se tem uma luz no fim do túnel, é você olhar para o futebol do Mbappé, um jovem francês de 19 anos, que chegou nessa Copa como coadjuvante e está, meu, comendo a bola, que ela fez dois gols contra a Argentina, já está ali entre os melhores jogadores da Copa do Mundo, comparado até a Pelé. Você entendeu? Pô, eu vi muita gente comparando, né? Porque o feito dele, praticar dois gols em um jogo decisivo de Copa, é o feito que só o Pelé cometeu, né? E é um cara que vai terminar essa Copa do Mundo, independente de se a França ganha ou não a final, já muito, 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 muito mais protagonista está no time dele, que é o PSG, que é o time do Neymar. É, eu acho que essa é uma comparação que a galera vai achar meio estranha, mas acho justo esse fazer. Porque a gente tem dois jogadores no mesmo time, certo? Que jogam juntos. Dois jogadores que são líderes dos seus times e dois jogadores que estão tendo, claro, campanhas diferentes. Por quê? Se o Neymar chegou como sendo o Franco, favorito astro da Copa, saiu como sendo a maior piada do futebol dos últimos anos. Triste. Ele é, ele é. Triste, triste. O Mbappé que chegou como ali, pô, pô, é um menino, 19 anos, não tem futebol de menino, tem futebol de homem. Basta ver essa semifinal, o cara dando... Passa de letra. Passa de letra. Mano, o jogo com o argentino deitou no argentino, os caras argentinos estão procurando ele até agora, jogou muito. E eu acho engraçado você ver como o futebol tem essas coisas. É triste que ele seja francês, a gente queria que ele fosse brasileiro. Eu trocava. Eu trocava. Eu dava um Leymar e um Gabriel Jesus e pegava um Mbappé pra nós pra ver se ajudava. Mas eu acho legal a gente ressaltar o futebol do Mbappé, porque às vezes é um jogador que a galera não presta tanta atenção. Muito por estar no PSG também, que é um time que não tem. E é um campeonato inexpressivo, assim? É, porra, o campeonato francês, é um campeonato de Várzea na Moca, porra. Nós tá lá junto, lá, de menos fute. Mas enfim, o Mbappé tá jogando pra caralho, velho. Tá jogando pra caralho, menino, velho. E assim, e é bizarra as histórias que a gente tá ouvindo de bastidor, tão dizendo que o Daniel Alves e o Neymar fazem bullying no Mbappé. Teve até uma matéria no El País que conta o relato da mãe do Mbappé falando sobre todo bullying que essa turminha do Neymar, a turminha, a galera do Neymar, né, fazia contra o Mbappé. Que os caras não passam a bola. O Neymar não passa a bola pro Mbappé. Ah, o Mbappé é o cara... É, o cara que corre, corre bem, né? Desemenecendo o futebol dele. Chama de tartaruganinha. Diz que o Neymar não passa a bola pro Mbappé. O Mbappé tem que cobrar ele em campo. Eles dizem que até eles são meio brigados. Eles só fazem ali o mínimo possível de interação. E aí, olha que engraçado. Neymar, que achava que ia ser um dos três melhores do mundo, virou uma piada. E o Mbappé, cara... Que era uma piada no time dele? Indo pra final agora, tá claramente um dos francos favoritos a ser um dos três melhores do mundo esse ano. Claramente um dos favoritos. Então, o jogo virou. O Mbappé e o Neymar vão voltar pro PSG completamente diferentes. Por quê? O Mbappé, o PSG a gente não lembra, mas ele é da França. E o Mbappé, se ele ganhar o título francês, ele volta como sendo, cara, líder absoluto do grupo, cara. Vai se vir o astro do time. E a torcida vai levantar a moral dele, vai cobrar ele. E pelo contrário, a torcida que já não gostava do Neymar... Já tem mais motivos pra não gostar. Tem mais motivos. Bom, a moral do Neymar tá tão baixa em comparação com outros jogadores que... Você viu os tweets que estavam rolando? Disseram que o Neymar ia pro Real Madrid. A torcida do Real Madrid tava pedindo por favor, não. Não traz o Neymar. Aí veio o Edu Graspar tendo dó, dózinha dele, falando da pressão que ele sente. Calma, eu não sei qual que é a pressão que o Neymar sente. Uma pressão grande, uma pressão de um craque. É, uma pressão... Normalmente. O Romário teve a mesma pressão, o Ronaldo teve a mesma pressão, o Mbappé também teve a mesma pressão, cara. Teve a mesma pressão ali. É um cara que tem que ser decisivo. E o que ele faz? Em jogo decisivo, ele joga bem, ele vai pra cima, ele não enrola, cara. O meu problema é assim, é... É você falar que tem que ter dó? Dó? Dó não. Dó eu tenho de quem passa fome. Dó eu tenho que acordar, trabalhar todo dia pra ganhar um salário mínimo. Dó eu tenho da tia que tava pedindo marmita pra mim na padaria agora pra comer, tá ligado? Dó eu tenho dessa tia. Neymar não. Neymar ele joga bola, ganha como jogador, ganha contratos como jogador, ele deveria fazer uma coisa, jogar bola e não ser motivo de piada. E tem que segurar a pressão de jogador. Quando o time perde, você como craque, você tem que ir ali dar entrevista, dar sua cara a tapa e não ficar se escondendo e respondendo em rede social. E direitinha no Instagram, é uma menina de 12 anos ou é um jogador de futebol? Só falta ficar trocando o status do Messenger. Essa porra, não é isso, muito de criança de 12 anos trocar o status do Messenger. E assim, olha que loucura, o Mbappé tem 19 anos, parece que tem 30. Neymar tem 26. Parece que tem 12. E o Neymar tem quem? Thiago Leifert passando pano, Edu Gaspar passando pano, Galvão Bueno, grupo do Toys. Toda a escola é jornalista, tem muito jornalista passando pano. Mas tá acabando. Porque quando joga... O time não joga nada. Pô, beleza. Joga um pouquinho, já é o craque, melhor no mundo. Mas eu acho triste, porque assim, a gente entrou querendo torcer pro Neymar. A gente queria isso. A gente queria muito, a gente gostava do futebol dele, sabia o que ele era capaz, vimos o que ele fez na Olimpíada, viu o que ele fez nos últimos jogos dele. Ele conseguiu ir de herói a vilão em menos de 30 dias. E a minha pergunta pra você que me assiste e pra você, Filomeno, é comparado com tudo que a gente já viu, não o que a gente quer, com o que a gente já viu, Neymar vai mudar? Cara, essa é a parte triste, né? Porque eu queria que o Neymar mudasse, mas... Não, não, vai mudar? Não, pensando em tudo, toda a trajetória de vida dele, eu acho que dificilmente ele vai mudar. Um cara de 26 anos com duas copas, que toda a responsa que ele já tem e como ele responde, cara, é difícil você ver que ele vai mudar. E você, o que você acha? Eu vou até pegar meu copo do Neymar pra... Os patrocinadores do Neymar devem estar felizes pra caralho com ele, né? Eu acho que o Neymar é o novo Robin. É a eterna promessa que nunca foi. Ai, joga bem. Ai, títulos, habilidoso. Foda-se. Eu acho que ele é um menino neymado. É um menino neymado. Eu acho que pra mim não tem ofensa maior quando alguém olha pra mim e me chama de menino. O moleque é um menino. Tem 26 anos, tem um bilhão, tem filho, tem uma namorada linda, tudo. É um moleque. Parece uma criança. Podia aprender a virar um pouquinho mais adulto. Não foi nem falar homem, porque tem mulher que tem mais maturidade que ele. Podia ser um pouquinho mais maduro, podia corresponder à audiência que ele tem, à galera que assiste ele. Podia dar exemplo, cara. Dar exemplo. Dar exemplo dando entrevista, falando. Pô, jogamos mal. Não aconciei meus objetivos. Me distraí. Errei a trazer dois cabeleireiros e 40 amigos. Desculpa. Devia ter trazido menos gente pra concentração. Assume seus erros. É normal. Tudo bem. Não tem problema. Eu fico triste, porque é a maior estrela do nosso time no momento. Espero muito que nas próximas gerações o Bob Firmino, o Gabriel Jesus Acorde, Luan, sei lá, Felipe Coutinho. Esses caras peguem a responsabilidade, botem o Neymar um pouquinho no banco, tirem um pouco esse protagonismo dele que é ruim. Fico triste pra um futebol pentacampeão que já revelou astros. Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Adriano, Romário, atletas conhecidos pelo futebol que tiveram seus problemas pessoais, diga-se de passagem, mas nunca viraram piada mundial. Ronaldo se envolveu em escândalos, em mais escândalos, não é uma piada tão grande como o Neymar é hoje. Fico triste porque hoje esse é o cenário do nosso futebol brasileiro, mas como fã do futebol eu fico feliz de ver o Mbappé, mas estou com aquela invejinha. Queria que aquela camisa azul fosse a 2 do Brasil e não a da França. E é isso. Esse é o nosso plantão da... Que caralho de vídeo triste. Ainda dá pra você mudar, Neymar. Ainda dá pra você mudar, cara. Muda de país. Vergonha na cara e fez tapa. É, queria poder estar comemorando o Brasil e ir pra final hoje, mas não, estou aqui... Falando mal do Neymar. Como é a vida, amigo?